Fala pescador e pescadora, PG aqui para vocês, mais um vídeo aqui para o canal Espaço Pesca e novidade da Lizard, hein pessoal? Olha só! Vara Viper, eu deixei, são três versões, tá pessoal? São três versões. Eu deixei aqui duas para fora e uma sem tirar da capa para você ver a versatilidade dessa vara, né? Versões, 12 libras, 16 libras e 25 libras. Versão 25 libras é interessante para quem vai para o Amazonas. A vantagem dessa vara é o tamanho e a embalagenzinha, né? Para você levar para o Amazonas fica muito mais fácil. Você não tem aqui que levar aqueles canudos de vara enorme, né? Fica tranquilo, você leva dois, três conjuntos desse aqui, acabou, você faz a pescaria, leva um tubinho pequenininho, dá para você levar inclusive até no próprio avião. É bem tranquilo, o despacho fica muito, muito, muito em conta, muito barato, né? É bem legal. Vai viajar, o pessoal que vai de repente pescar de moto também, coloca aquele tubinho pequenininho nas costas aqui, vai que vai, vai que bem. Agora, o que eu queria mostrar para vocês é a capinha primeiro. Vou mostrar primeiro a capinha para vocês, vamos lá, pegar aqui um detalhe, olha que bacana. Então, essa aqui é a vara Viper, olha só como é que é a capinha. Abriu aqui, você tem aqui as duas varas, né? Compartimento para você colocar a vara normal aqui fora, olha só. E nesse outro compartimento você coloca a ponteira da vara, né? Depois você vem aqui, montou a vara, alinhou ela, acabou, você tem a vara montada. Agora, o que eu estava falando para vocês é o seguinte, eu queria mostrar para vocês o acabamento dessa vara, né? Esse aqui está todo ele fechado, vou mostrar. Nesses aqui, olha o acabamento dessa vara, pessoal. É impressionante o acabamento dessa vara. É sensacional. Essa parte aqui, ela é emborrachada rígida, tá? Não escapa da mão de jeito nenhum, aqui já é EVA, mas é muito bem construída, né? Se você visse aqui o acabamento dessa vara, é que eu não vou tirar o plástico para não ficar ruim aí, para depois o pessoal que vai querer adquirir a vara vai achar que está pegando uma vara usada e não é tudo vara nova. Mas olha, ó, trançado, os detalhes, né? Vara Viper. Os detalhes da vara é espetacular, pessoal. Realmente a vara é muito bem feita, muito bem acabada. Bem leve, tá, pessoal? Essa vara aqui, por exemplo, que ela tem 25 libras, e ela é bem leve, bem bacana, de verdade mesmo. Vara muito top. Eu vou deixar, inclusive, os links aqui na descrição, para vocês verem mais detalhes da vara, né? Caso vocês queiram ver. Todas elas já vêm com a ponteirinha anti-rosco, olha só que beleza, ó. Dá uma olhada. Todas elas já vêm com a ponteirinha anti-rosco. Isso é uma facilidade, uma coisa bem bacana, tá? E como eu falei para vocês, versões 12 libras, né? A galera que vai pescar aí tucunaré azul, tucunaré amarelo, roubalos, né? 16 libras, você vai pescar aí num lugar onde tem uns tucunas e uns roubalos um pouquinho maiores. E versão 25 libras, para quem está pretendendo ir pescar aí em mar, pescar de repente no Amazonas, pegar pé ou tucunarias azuis, né? É bem legal. Então, fica aí a novidade que chegou para vocês aqui no Espaço Pesca. Essa aqui é a vara Viper. Uma vara muito bem acabada, muito bem bacana. Com esse tipo de montagem, duas partes, facilita aí você fazer o acesso. E aí, com essa super capinha aqui, ficou muito, 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 muito maneira. Vara Viper, novidade aí da Lizardfish. Aproveita, clica no link que está aqui embaixo na descrição do vídeo. E eu vou deixar também fixado no primeiro dos comentários. Vai lá, dá uma olhada. Se você tiver dúvida, tem aí meu WhatsApp no vídeo. Você me chama, eu te explico direitinho. Monta até o orçamento para você, caso você tenha dificuldade de mexer com o comércio eletrônico. Valeu, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixe de dar aquele like para a gente. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto